Tiago, quem falou que eu tenho que utilizar a NHO 01, a norma de higiene ocupacional 01, para a legislação previdenciária? Foi o decreto 3048. O decreto 3048, no parágrafo 12, no artigo 68, ele fala o seguinte, a relação dos agentes nocivos, eu vou tratar aqui só do físico, mas isso também vale para o químico e biológico, ou associação de riscos prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do anexo 4. Então, o que ele fala? Para saber se o trabalhador tem direito ou não à aposentadoria especial, aquele risco tem que estar no anexo 4 do decreto 3048. Aí, nesse mesmo artigo, no parágrafo 12, ele fala o seguinte, Nas avaliações ambientais, deverão ser considerados, além do disposto do anexo 4, além dos agentes que estão no anexo 4, a gente deve utilizar a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundacentro. Qual é a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundacentro? São as NHOs, Normas de Higiene Ocupacional. Então, o decreto 3048, que é o decreto que rege a aposentadoria especial, ele fala o seguinte, olha, para aquela atividade ser considerada como especial, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que verificar se aquele trabalhador está exposto a algum risco que está no anexo 4. Beleza? Então, para ser especial, a atividade tem que estar num risco no anexo 4. Porém, para você avaliar esse risco, esse risco, ele deverá seguir a metodologia das NHOs, da Fundacentro, ok? É o que define esse parágrafo 12 do artigo 68 do decreto 3048. E fora isso, olha aqui que legal também, pessoal, quando a gente pega para ruído, isso aqui é o anexo 4 do decreto 3048, o código do ruído, ok? E ele fala o seguinte, ó, exposição a níveis de exposição normalizada nem superiores a 85 decibel A. O que é decibel A? Decibel A é ruído contínuo ou intermitente. Lembra que ruído de impacto é decibel linear ou decibel C? Então, não tem ruído de impacto no decreto 3048. Um outro fator é o ruído, ele tem que ser avaliado em NEM. O que é o NEM? É o nível de exposição normalizado. Quem cita a regra do NEM é a NHO01. O NEM é específico para Q3, não Q5, ok? Então, o pessoal que fala, ah, mas eu vou usar o Q5. Não, o próprio decreto 3048 manda usar o NEM. E NEM, pessoal, é só Q3, ela é específico de Q3. As metodologias que trazem, você tem isso, você tem várias literaturas que falam sobre isso. O NEM, ele é específico para Q3. Agora aqui, ó, a instrução normativa de 77, ela fala o seguinte, E isso é um outro ponto que a gente vai ter que se atentar. Por quê? A metodologia que eu vou usar para identificar se aquele ruído é especial ou não, eu vou usar a metodologia da NHO. Porém, eu vou usar o limite de tolerância da NR15. Por isso da confusão. Porque temos muitos profissionais da área de segurança do trabalho que fala que para identificar a aposentadoria especial tem que ser Q5. Por que eles falam isso? Porque a instrução normativa manda você seguir a metodologia da NHO, mas o limite da NR15. Quando fala que é o limite da NR15, a pessoa acha que eu vou usar só os procedimentos da NHO, forma de coletar, configuração do equipamento, etc. Mas configurando o equipamento para Q5. Porque ele fala que é o limite da NR15 e em NR15 os limites são em Q5. Só que como eu falei, isso é uma polêmica. Tem muitos profissionais que defendem o Q5, mas grandes profissionais que eu já conversei, livros, literaturas, quase todas as literaturas de higiene ocupacional que tratam desse assunto, eles trabalham com Q3. E a maioria dos profissionais é Q3. O Manual da Previdência Social, ele fala no Q3 também. Então, pessoal, eu aconselho, utilizem Q3. Se vocês quiserem utilizar Q5, fica a critério de vocês também. Qual o problema de usar Q5? É que o trabalhador pode se sentir lesionado, porque o Q3 é muito mais rigoroso. Ele tende a dar mais aposentadoria especial do que insalubridade. Então, às vezes, se o trabalhador se sentir lesionado, ele pode requerer uma reavaliação ou entrar na justiça para que seja reavaliado esse ponto também. Difícil isso acontecer, mas pode. Então, o que acontece? A Instrução Normativa nº 77, de 21 de janeiro de 2015, no seu artigo 279, fala o seguinte. Os procedimentos técnicos de levantamento ambiental ressalvados às disposições de encontrar deverão considerar, e tem um, inciso primeiro, a metodologia e os procedimentos de avaliação dos agentes nocivos estabelecidos pelas normas de higiene ocupacional da Fundacenta. Então, isso a gente já viu. Só que, pessoal, presta atenção. É a metodologia e os procedimentos. Não é limite de tolerância. Aí ele fala, os limites de tolerância estabelecidos na NR15. Então, eu vou usar a metodologia da NHO e o limite da NR15. A metodologia da NHO fala em Q3. Faço a minha dosimetria de ruído com um dosímetro calibrado, configurado para Q3. Após ter o resultado, eu vou ter o resultado em NEM. Nível de exposição normalizado. Eu pego o meu resultado em NEM, peguei o meu resultado em NEM, eu vou ver o meu resultado em NEM e vou comparar com o meu limite de tolerância da NR15. Então, é isso que a gente vai fazer, tá, pessoal? É isso que a gente tem que fazer. Faço a dosimetria em Q3, com o resultado que der, vou pegar o NEM, peguei o NEM e eu vou comparar com o limite de tolerância da NR15. O NEM, ele vai projetar o resultado da minha medição para 8 horas. Então, eu vou conferir o quê? Com o limite em 8 horas da NR15, que é 85 decibel. E aí E aí